Olá meu nome é Fernanda, seja bem-vindo ao canal Fofoqueiro News. Este vídeo é patrocinado pelo Colagem Vita. Conheça os benefícios do Colagem Vita e Recupere a saúde da sua pele em poucas semanas. Mais informação link abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado! Brasileiros o perseguiam o protagonista de O Todo Mundo Odeia o Criso nas redes sociais. Em 2016, Tyler James Williams falou sobre os inúmeros comentários deixados em seu Instagram e relembre. Em 2021, um vídeo do ator Tyler James Williams, protagonista da série O Todo Mundo Odeia o Cris, um 2005, voltou a viralizar nas redes sociais, especialmente no TikTok. Trata-se de uma entrevista que o artista concedeu em 2016, para o programa The Rich Azen Show. Na ocasião, ele reclamou do assédio dos fãs brasileiros em suas redes sociais. Referindo-se a uma série de comentários em português, que fazem alusão a frases ditas no seriado. Eu amo o Brasil, vocês são incríveis, mas eu não sei o que está acontecendo por lá, é muito confuso, alguma coisa que fazem no Brasil em que eles decidem quem vão zoar ou gostar. Depois disso, postam o mesmo texto o tempo inteiro, afirmou Tyler. Na época, o intérprete do personagem Cris revelou que sua equipe entrou em contato com o Instagram, com o objetivo de averiguar se os comentários eram deixados por contas falsas. Após a comprovação de que eram contas reais, Williams realizou um apelo aos telespectadores brasileiros. Brasil, eu te amo, eu realmente amo, mas se você não pararem com o spamming em meus posts, vou começar a bloquear vocês, disse o ator na época. A última conversa que Elvis Presley teve com a namorada antes de morrer Antes de morrer subitamente aos 42 anos, Elvis Presley teve uma conversa curiosa com a noiva, Jim Geraldine. A morte de Elvis Presley em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, pegou a todos de surpresa. O astro foi encontrado morto dentro do banheiro em sua mansão, a Gracela, localizada em Memphis, no Tennessee. Até hoje, acredita-se que o rei do rock tenha falecido em decorrência de um colapso fulminante associado à disfunção cardíaca. No final da sua vida, o cantor vinha sofrendo com uma série de problemas de saúde. Segundo o portal The Express UK, a namorada do artista, Jim Geraldine, revelou detalhes sobre a última conversa que teve com o amado antes da morte súbita, em que ele demonstrava estar se sentindo feliz e com esperança para o futuro. O relato da noiva de Elvis mostra uma imagem diferente do artista, que geralmente é retratado como um sujeito triste e solitário durante seus últimos dias de vida, como destacou a Rolling Stone Brasil. Antes de morrer Estávamos sentados no quarto de sua filha, Lisa Marie, nas primeiras horas de 16 de agosto, quando Elvis começou a falar sobre planos de casamento, contou Alden. Elvis estava ansioso por muitas coisas, casamento, mais filhos, filmes sérios e sua próxima turnê, continuou. A noiva de Presley ainda acrescentou, ele estava de bom humor, tínhamos acabado de marcar a data do casamento, literalmente. Ele também me disse que estava pronto para voltar aos palcos, algo que ele sempre amou. Ao falar sobre o último dia ao lado do amado, Ginger lamentou. O dia começou com entusiasmo e esperança para ele e para mim, mas terminou em sofrimento e descrença. Aos 42 anos, o meu noivo, Elvis Aaron Presley, estava morto. Luísa Mel Sobre ou Mulher da Casa Abandonada, querem transformar a vilã em vítima? Margarida Bonetti ficou conhecida após história envolvendo escravidão surgir em podcast ou a Mulher da Casa Abandonada? A ativista conhecida como Luísa Mel utilizou seu Instagram na última semana para comentar sobre algumas polêmicas no caso da Mulher da Casa Abandonada. Ela e seu instituto resgataram, a princípio, duas cadelas na casa, no último dia 3, e mais um cão pequeno na última quarta-feira, 20. Como informado pela ativista, ela havia sido chamada ao local nesta última semana, para resgatar um suposto gato abandonado na mansão. No entanto, quando chegou ao local, descobriu que se tratava, na verdade, de uma ligação clandestina para furtar energia elétrica. No entanto, no local um cachorro da raça Pinter foi encontrado e resgatado, também sobre condições de maus tratos. Durante a entrada ao domicílio, que foi transmitida ao vivo pela ativista, todos puderam ver Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada ou alterada com todo o tumulto e a apreensão de seu animal de estimação. Na TV, o apresentador José Luiz da Tena opinou sobre o caso, e disse que Margarida Bonetti é uma senhora frágil, enquanto o delegado Oswaldo Nico disse que ela vive em situação análoga à escravidão, o que na verdade é o oposto do crime cometido pela mulher, que a deixou tão famosa, como informou o portal Popline. Transformar vilã em vítima. Em seu Instagram, a ativista fez uma postagem mostrando como estão agora os animais resgatados na mansão abandonada do Higienópolis, e escreveu, a vítima desta história é a mulher analfabeta que foi escravizada e maltratada por 20 anos. Ela tem sua identidade em sigilo. A criminosa é a Margarida Bonetti. Não confundam as coisas, em referência ao erro cometido por Datena e pelo delegado Oswaldo Nico. Ela nunca pagou pelo crime seríssimo que cometeu. E nem vai pagar. Inacreditavelmente. E tem gente ainda querendo transformar em vítima vilã da história. Aqui não. Mesmo maluca, doida, desequilibrada, ela cometeu por 20 anos uma das maiores atrocidades. E na hora de fugir ela não foi maluca, né? Completou na postagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado. Inscreva-se no canal e ative o sininho.